Que beleza! Tu lê-me ao pontal, não há nada igual 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 Não há nada de igual, não é o mortal, não há nada de igual. Se encontrar um calabôs, fazer o coração, usa pra entender. Não há nada de igual, não há nada de igual. Não há nada de igual, não há nada de igual. Não há nada de igual, não há nada de igual. Não há nada de igual, não há nada de igual. Não há nada de igual, não há nada de igual. Não há nada de igual, não há nada de igual. Não há nada de igual, não há nada de igual. Não há nada de igual. Não há nada de igual. Não há nada de igual.